Sob a presidência do conselheiro Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valser Norbrás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Pedro Bastos e Laércio Guedes e o procurador José Américo da Costa Júnior, em substituição ao procurador-geral Henrique Pandim, se reuniram no plenário do tribunal. O secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira, anunciou os processos constantes da ordem do dia. O procurador-geral de Anápolis, Carlos Alberto Fonseca e o advogado Tito Souza de Amaral, fizeram sustentações orais em processo do município. Os julgamentos foram acompanhados pela rede X e transmitidos em tempo real. Para rever as deliberações, basta acessar o canal do tribunal no YouTube. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.